Estamos aqui na Câmara de Vereadores, onde acaba de acontecer uma sessão extraordinária a respeito do vereador Geilson, Jean, meu lado, o vereador Mirão. Vereador, qual o motivo nessa sessão hoje aqui na Câmara de Vereadores? É, quero dar um bom dia a todos e dizer que na data de hoje nós estivemos aqui realizando essa sessão extraordinária, que é da competência da comissão cumprir prazos, tanto da defesa como da comissão, que é de três vereadores, entre eu, o presidente, o vereador Neto, relator, e o vereador Fausto, secretário. A lei rege e pede que a gente, depois dos trâmites, dos prazos que são dados, nós temos que passar em plenário para poder, o presidente da Câmara, passar se vai ser catação para continuar a comissão continua ou não, ou se arquiva. Mas nós sabemos, nós temos entendimento da comissão, dos documentos, dos apanhados que nós tivemos em mãos, realmente tivemos que era necessário dar continuação, onde foi aprovado com oito votos dos oito presentes, para a continuação da comissão investigar a demanda sobre o vereador Jean. A partir daí o que vai acontecer? A partir daí agora, a partir de agora, nós resumindo hoje, a partir da manhã a comissão tem que estar convocando as testemunhas, o enrolar das testemunhas tanto da defesa como também da nossa, da parte da comissão. O desenrolar agora vai depender das testemunhas, tanto a favor ou contra, para poder estar nos ensinando o prazo sobre a cassação do vereador ou não. Então só deu sequência a todo esse longo processo, então, não é uma decisão definitiva? Não, não, não. Foi positivo. A intenção é essa, o trabalho é realizado dessa forma, essa é só uma sequência de trabalho e vai continuar. Essa decisão ainda vai ter essas várias demandas que eu te falei, de ouvir as testemunhas da defesa, para que nós possamos estar decidindo ou não, o prazo nós não temos, né? Vai depender do desenrolar da investigação. Com imagens de João Zué Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.